Meus amores, iniciando mais um vídeo aqui, hoje é sexta-feira, e eu tô na correria, tô atrasada, porque agora eu tenho minha reunião com a Ari, a assessora de marketing do canal, olha isso, gente, e na verdade, primeiro eu vou encontrar o Victor, eu tô atrasada, porque eu devia sair de casa duas e meia, duas e meia, agora é duas horas, e eu, tipo, tô arrumando meu cabelo ainda, tenho que fazer maquiagem, tenho que almoçar ainda, até chegar lá, gente, tipo, uma hora e meia, mais ou menos, porque eu vou pegar ônibus e metrô. E aí, vou começar a gravar um vlog pra vocês, hoje, hoje, eu acho que eu vou na casa do meu cunhado, vai ser bem legal, a gente sempre dá, a gente sempre sai assim, sabe, nós quatro, e é isso, gente, vou começar a gravar um vlog pra vocês, começando de hoje, e é isso, gente, se Deus quiser vai dar tudo certo, bora lá. Pra quem vai perguntar a minha chapinha, gente, vocês sempre perguntam, ela é Red Titanium da Salon Line, ela é ótima, eu amo ela, eu uso ela já faz, tipo, uns cinco anos já, não essa, né, porque quebra, essa daqui é nova, mas eu uso essa marca, tipo, já faz uns anos já, e eu amo, eu sou, tipo, fã, eu só uso dessa chapinha, gente, só dessa. Ela é, tipo, mano, parece profissional, é ótima, ótima, ótima. Eu comprei no Mercado Livre, é só vocês jogarem lá no Mercado Livre, gente, eu não lembro o nome do vendedor que eu comprei. É isso, agora eu vou me maquiar rapidão, já tô com a roupa, depois eu mostro pra vocês o look, agora eu vou me maquiar, porque tô atrasada. Eu não gosto muito de gravar no meu banheiro, porque, vocês tão vendo, a lâmpada, ela dá, tipo, um reflexinho na lente da câmera, na lente não, na câmera. Vou começar a maquiar, gente, vou colocar no maldo rápido, porque vocês não precisam ver minha maquiagem passo a passo, né? Estou cansada. Ah, não, vou fazer aquela técnica que eu tô fazendo. Vou colocar na mão, é mais fácil. Não vou passar primer nem nada, gente, porque, sério, não tá dando. Gente, vocês sempre reclamam, Mari, dá batidinha, gente, daqui que eu dou é batidinha, tá? Só, tipo, aqui, ó, que tem que fazer assim. Eu não falei pra vocês que eu sou cagada? Estava eu indo pegar o ônibus, aí o ônibus passa agora. É a segunda vez que isso acontece, é a outra vez, eu também gravei pra vocês. Gente, eu sou cagada na vida. E eu vou numa sessão de metrô, que eu nunca fui antes, eu vou sozinha, eu tenho muito medo. E eu tô sem bilhete único, eu vou ter que gastar meu dinheiro pra comprar passagem. Gente, eu tô nervosa, só tá eu no ponto. Pelo menos sai de dia e tá um sol do caramba, né? Mas acho que tem uma mocinha que ela vai ficar lá no ponto agora. E é isso, amor, espero que o ônibus venha logo, tá muito calor, muito quente. Esse aqui é meu look, gente. Minha bolsa, minha jaquetinha, caso faça frio. Essa blusa aqui eu amo, eu tenho ela, tipo, faz muito tempo, não sei nem de como é que ela é. E a menina tá me olhando ali, eu tô com vergonha. Tchau! Tchau! Claramente eu não sei andar de metrô sozinha, gente. Eu tava enfiando o bilhete no meu lugar errado, parabéns. Vou pegar o metrô agora pra me encontrar com o Victor, porém eu vou ter que fazer baldeação em outra linha, eu acho. Então, medo de me perder, gente. Mas tudo bom. Tô esperando o metrô. Gente, cheguei aqui. Morrendo de fome, que eu não almocei hoje. E eu tô com fome, tô estressando, entendeu, né, amor? Eu porque achei que eu cheguei e tô viva, mas vai chover. E começou a cair pingo do céu já, já tô sentindo já. Tá, tá muito quente. Gente, tô com fome. Tô muito mamorada agora. Tô irritada com tudo, tô muito fome. Muita fome, eu tô com fome. Não tem nada pra mim comer. Tô improvisando, gente. Tô com morrendo de fome, mas não tem nada fit. Peguei esse suco aqui, que sabemos que não é o melhor, mas é o que tem pra hoje. Ó, tem uma laxa, meu Victor, que é horrível. Mas eu queria mesmo é esse daqui, ó. Esse daqui eu queria. A gente veio na biblioteca aqui. Biblioteca da Mário de Andrade. Ó. Eu sempre tive o sonho de entrar em uma biblioteca gigantesca, tipo de filme, sabe? Eu lembro de Roseanne Black, da moreninha que morreu, esqueci o nome dela. Tô esperando a Ari, gente. Ela vai demorar um pouquinho. O meu celular tá 1%, vai acabar. Mas sem vlog eu não fico, porque eu vou gravar pelo celular do Victor. Eu acho que mais tarde a gente vai na casa do meu cunhado ainda, gente. Entramos na biblioteca. Não, pode falar alto, né, gente? Porque eu tô na biblioteca, por favor. Estávamos na biblioteca, a Ariane cancelou a reunião. Ou seja, viemos à toa, mas tudo bem. Gente, como eu falei pra vocês, a Ari desmarcou. Então a gente veio aqui andar um pouquinho. E como é dia das crianças, a gente tá numa loja de brinquedos. Por quê? Porque eu tenho uma sobrinha. Eu quero comprar um presente pra ela, a Maísa. Vocês conhecem a Maísa, né? Só que eu não sei o que que eu vou comprar pra ela, gente. Eu não sei se eu compro boneca, brinquedo, tipo de fogãozinho. Eu vou levar um pra Isabel e pra Lívia também. Nunca dei presente pra ela de dias que eu fiz. Aí a gente vai ver alguma coisinha aqui de presentinho pra ela, gente. Pra minha sobrinha linda do meu coração. E, se Deus quiser, amanhã eu vou gravar um vlog separado. Talvez a gente vá no sítio, mas eu acho que vai estar chovendo. Então vai ser bem intenso. Enfim, eu vou tentar achar alguma coisa aqui pra minha sobrinha e depois eu mostro pra vocês. Quem lembra dessa música do Snapchat? Baby Anos! Esse negócio aqui, ó, gigante. É bom pra quando você for apagar a luz. Até pra você fazer um cafuné alheio nos outros, ó. É bom quando você estiver querendo apagar a luz e estiver com briga de levantar. O cabo é gigante, ó. Dá pra você apagar a luz sem levantar da cama. Dá até pra coçar seu marido de longe, ó. Saca um pouco atrás da orelha e a vida. Deixa eu coçar essa puguinha aí. Deixa eu arrancar. Gente, eu fico vendo essas coisas aqui de casa. Fico, tipo, muito triste por não ter uma casa, sabe? Própria. Eu quero muito ter minha casa pra poder, tipo, comprar tudo, sabe? Saber que é meu. Ó. Fico na deprima. Especialmente essas coisinhas de cozinha. Que eu sei que, gente, eu sou louco, ó. Tenho vontade de comprar tudo. Imagina quando eu tiver minha própria casa, ó. Quanta coisa legal. Se bem que vocês falam, acho que aqui é tudo pancaria. Mas tudo é bom, né? Tem muitas coisas legais por aqui. Eu fico, tipo, meu Deus, que lindo. Tipo, ó, esse escorredor de garfo. Esse daqui rolo de... Copa-toalha, escorredor de louça. Bem legal, gente. Vimos em sushi comer yakisuba. A Nutri liberou a gente pra comer yakisuba, então, partiu. Gente, tá só internet aqui. Que triste, né? O que nós faremos sem internet? Pois é, também não sei. A gente vai ver um filme. Mas acho que a gente vai ver um pequeno HD que não precisa de internet pra assistir. E é isso, gente. Tipo, enquanto é isso só nessa noite. É só isso mesmo. Nossa, gente. Eu só achei que vira isso em filme mesmo. Mas aqui dentro tem as cinzas do voodoo, cara. Vocês podem ver, ó. Ele era gordo. Ele era gordo, por isso que ele tá aqui. Ele era magrinho. E a voz dele era magra. Brincadeira. Vocês vão são mortos mesmo? Não. Não? E ele fica zoando ainda, véi. Gente, eles estão tentando colocar o filme na TV. E eu tô toda louca aqui, ó. Com o pé no sofá. Toda vida louca mesmo. Gente, é brincadeira, tá? As cinzas. Não é, não é, não. Quando eu tô com sono, eu fico assim, falando várias coisas sem graça. Gente, tamo aqui. Amor, Victor. Deixa eu pedir pra ele do brother. Sei, vai. Tem graça, hein? Ah, não vou pedir não. Não vou pedir não. Cano, não vai gravar seu irmão falar perdão. Não, não. Ah, fala que da ideia. Gente, olha. Essa máscara aqui do cano aqui tá muito assustadora, ó. Eu tô muito medo. Eles me assustaram. Dá muito medo. Mas a gente assistiu aqui o filme, Uma Noite de Crime, o 3, a gente já tinha assistido o 1 e o 2. E, gente, esse filme é muito legal, Uma Noite de Crime. Espero que tenha um quarto. Tipo, é muito massa. Acho que não vai ter mais não agora. A gente assistiu em 33 parts. Porque no YouTube tem, tipo, mas só que tudo separado. Então, tipo assim, 4 de 4 minutos, sabe? Olha, tem barba agora. O bigode. Mas é isso, gente. E por enquanto é só isso mesmo. Assistimos o filme aqui. Muito bom. Gente, meia-noite e 37. A gente vai embora agora. A gente vai embora de Uber porque a gente tá na casa do meu cunhado, né? E, gente, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu levei o Nicolas pra dar banho lá no banho todo da minha sogra, né? Porque o meu não tá pronto ainda e eu não gosto de dar banho nele em casa. Ele não deixa eu dar banho nele no box. É horrível dar banho nele no chuveiro. Aí eu levei ele pra lá. Só que eu não consegui pegar ele. Ou seja, eu vou dormir sem ele hoje. Ele tá lá na casa da minha sogra. E aí eu vou dormir sem ele hoje. Então é isso, meus amores. Na verdade, eu gostaria de dar um recordinho pra vocês. Super importante. Dia 4 de novembro a gente vai estar fazendo um encontrinho. Eu e a Tassia Franklin lá no Parque Birapuera. Às 3h30 da tarde, gente. Será dia 4 de novembro. Vai ser em um sábado. De qualquer maneira, eu vou deixar sempre as informações dos nossos Instagrams. Então você acessa aqui e baixe no meu Instagram, no Instagram da Tassi. Vai ser um encontrinho que vai ter sorteio. Vai ser muito legal. Eu espero muito vocês lá. E é isso, gente. Vou encerrar o vlog por aqui. Não tem mais nada pra gravar. Hoje é sábado. Não sei se hoje vai ter alguma coisa boa pra gravar. Mas se tiver, eu começo outro vlog, né? Porque... Hoje? Um vídeo que eu ia gravar um vídeo comigo hoje. Nossa, que milagre, gente. Vai chover. Não é à toa que tá chovendo, na verdade, não é mesmo? Nossa, sim. E é isso. Um big beijos. E muito obrigada por assistir. Gente, gostaria muito de pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram. Curtam minhas fotinhas, entendeu? Dá um joinha no vídeo. Comendo o que você achou aqui embaixo. Amo vocês, minhas amorinhas lindas. E o mais importante, gente. Acesse a minha página lá no Facebook. Lá na página. Eu sempre posto quando eu vou postar vídeo. Posto fotinha de bom dia. Então, procura lá no Facebook. Mari casou aos 17. Uma página no Face. E curte lá, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho